Oi gente, bonjour! Pronto, estou de volta, espero que vocês estejam bem, hoje eu vim somente bem rapidinho, passei bem rapidinho somente para dizer a vocês que meu terceiro capítulo sai a semana que vem, o ano que vem, porque eu estou super esgotada. Natal, eu estava fazendo os preparativos de Natal, agora Natal passou e agora comecei os preparativos da festa do Réveillon, o Réveillon do 31 de dezembro, pronto, que se passa aqui também, com alguns amigos e aí eu estou sem tempo. Hoje começamos o meu novo quadro, bate-papo no bar e daqui a pouco a gente vai tomar um aperitivo e eu aproveito o cenário. São cinco horas da tarde, seis horas a gente tomou um aperitivo. Eu vim aqui hoje responder uma questãozinha que vem sempre, muitas pessoas perguntando ali no Facebook, como faço para vir para a França? Aí eu vou explicar algumas coisas para vocês que eu sei. Dificuldade no português, a palavra, dificuldade no português, é verdade, eu estou com a dificuldade de falar o português, mas é uma questão de hábito. Eu falo todo dia, eu me acordo falando francês, faço minha siesta, eu falo francês, eu sonho francês, vou dormir, só falo francês, eu falo francês todo o tempo aqui na França. Para meu trabalho, em casa, para meus amigos, por isso que eu estou com dificuldadezinha para falar, quando eu começo a falar meu português, eu esqueço de algumas palavras. Mas não se preocupe, porque eu vi minhas vídeos e eu sei que eu estou me amelhorando, porque algumas pessoas me fazem remarcas com, tipo, eu digo, minha vídeo, meu vídeo, etc. Essa é minha irmã, Joelma, que me corrige, fica me corrigindo. E é verdade, eu reconheço que eu tenho uma dificuldadezinha para falar o português, mas com o tempo eu vou amelhorando isso, porque, mesmo que quando eu chego no Brasil, eu passo dois, três dias, assim, um pouco sem jeito, até me habituar. Pronto, mas, tá vindo devagarinho, devagarinho, não é porque eu estou bancando minha francesa, não, mas é assim mesmo, acho que com todo mundo que fala muito tempo uma língua, porque língua é uma questão de hábito, né? Pronto, isso aí fica claro, vou amelhorar ainda meu português. Outra coisinha, francês, sujo e fedorento. Eu, particularmente, eu não conheço gente sujo e fedorento, francês e sujo e fedorento, não. Tem pessoas que dizem que eles são sujos e fedorentos. Eu não conheci até hoje, não conheci a Japão, não tem bom ano de tempo que eu estou aqui na França. Não conheci francês, sujo e fedorento. Mas, eu posso responder, eu tenho uma pressão que é uma herança da história da França e a gente fica veiculando essas ideias, assim, mas eu tenho a impressão que vem da história da França, que diz que até que tem divergência, né? Porque, no século XVII, as pessoas não se lavavam muito, uma questão de água encanada e também os hábitos da época, né? Até tem esse grande monarca francês que se chama Le Roi Soleil, que foi o proprietário do Chateau de Versailles, ou Luiz IV, se vocês preferem. Uma parte da história diz que ele nunca tomou um banho na vida, né? Que todo mundo conhecia, ficava o pessoal da corte todo fofocando porque ele fedia um pouco, que não tomava banho. A amante dele, porque quando ele ficou viúva, ele encontrou um amante, então ela dizia para todo mundo que ele fedia. E isso aí é uma parte da história. E que no Chateau de Versailles não tinha banheiro, que as pessoas faziam suas necessidades um pouco para tudo, nas escadas, todo canto. E que sentia um mau cheiro, né? Que tinha um mau cheiro por causa do fato que as pessoas defecavam. E mesmo o rei Luiz IV, ele fazia pipi pela janela, né? Mas que ele era consciente disso e cada vez que ele entrava numa peça, num local, ele abria as portas e janelas porque ele sabia que ele sentia um pouquinho mal, né? Ele gostava somente de tomar banho, como hoje, até hoje em dia o francês, ele faz sa toalette, la toalette, com uma luva. Mas Luiz IV, na época, ele bebia a luva dele de perfume e ele passava perfume por todo canto, né? O pessoal de uma certa geração aqui na França, eles gostam de se lavar de luvas. Eles tomam banho uma vez por semana, né? Quando eu digo aqui banho, porque tem ducha e tem banho. Banho aqui é você estar dentro da banheira, encher a banheira e passar horas ali dentro, né? Até tomando um champanhezinho, um vinhozinho, as pessoas gostam de fazer isso aqui na França. Passa horas dentro da banheira. Hoje em dia diminuiu mais com essa história de ecologista, não sei o que, não sei o que lá, pronto. Os bons pensantes não fazem mais isso, porque não é o que eu nunca. Mas os jovens, as pessoas de outra geração, tomam banho normalmente. Ducha, banho, banho de banheira, ducha de chuvisco, como a gente diz no Brasil. E as pessoas de uma geração ou outra, assim, mais ou menos 60, 70, 80 anos pra lá, são pessoas que tomam banho uma vez por semana e gostam muito de se lavar com banho de gato. Luvas, que eles lavam, se lavam todo o tempo, né? Enchem, tomam numa piazinha, molha a luva com sabão, tac, 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 depois bota pra lavar as luvas. E é assim. Mas isso é uma geração mais antiga, né? Os jovens, hoje em dia, não tomam banho normalmente. Banho na banheira, que dura uma, duas, três horas. E banho, ducha, e ducha, chuvisco, banho de chuvisco. A França é um país cosmopolita, né? Tem todas as nacionalidades que você imaginar no mundo. Se encontra nas grandes cidades da França. E aí, cada pessoa com aqueles hábitos, né? Os africanos gostam de colocar um perfume que é como se fosse ervas, né? Eu não sei como é que é aquilo, não. É, você gosta, você não gosta, né? Mas pronto, eu não tenho problema nenhum com amigos franceses que têm problema de higiene. Mas tem uma coisa que eu não gosto nos franceses, é que eles não lavam a mão quando eles saem do banheiro. O banheiro aqui sendo separado da sala de banho. Tem a sala de banho com banheira e a piazinha pra lavar as mãos. E do outro lado tem o UVC, né? Pra fazer as suas necessidades. E ele sai do UVC e não lava as mãos, direto. Se a gente estiver num bar comendo amendoim, um estudo foi feito que no amendoim, na hora de um aperitivo, o amendoim tem uma porcentagem de pipi enorme. Porque as pessoas vêm do banheiro, pegam no amendoim e espalham pipi por todo canto dentro do amendoim ou nos aperitivos que estão na mesa, né? Pronto. Isso aí é uma ideia, eu não sei qual é a verdadeira história, mas a minha realidade aqui na França é que eu não conheço pessoas que são imundas e que fedem e que não tomam banho. Não. Problema de lavar as mãos, somente o que eu encontro. O problema é lavar as mãos quando saem do banheiro. E também escovar os dentes. Eles não gostam muito de escovar os dentes, não. Pronto. Mas somente isso, que eles tomam banho, tomam banho. Quando é verão, é uma questão de clima também. Quando é verão, tomam banho. Não sei quantas vezes por dia. Pronto. Aí fica aí, né, Sane? Nesses comentários. Então vamos pra minha... A pergunta que interessa. Muita gente, muita gente perguntando como é que eu faço pra ir pra França. A resposta mais fácil que eu tenho pra dar pra vocês é Vão numa agência turística, comprem uma passagem de avião, façam seu passaporte e venham embora. É a coisa mais fácil do mundo. Mas isso é pras pessoas que vêm a turismo na França. Porque quando você vem como turista, você tem direito a ficar três meses aqui. Ou seja, 90 dias. Se esse tempo passa e que você é na impossibilidade, realmente, por forças maiores, de não poder entrar no seu país, no Brasil, como é o caso, você pode pedir um direito de estadia. Um direito de sejou aqui na França. Que pode ir até seis meses, né? Pronto. Isso aí é quando você vem a turismo. Mas também existem vistos. Porque quando você vem a turismo, você não precisa de vistos. Você só precisa do seu passaporte, com seis meses de validade, antes, na data da viagem, e sua passagem de avião. Pronto. E de volta. Porque você só tem o direito de vir e ir de volta. Comprar passagem e ir de volta. Aí, depois, tem outros tipos de visto. O visto estudante, por exemplo. Você deve passar o que a gente chama o TES. Que é o teste de avaliação da língua francesa para vir fazer estudos aqui na França. Você deve se inscrever numa universidade ou numa escola. Se você vem fazer doutorado, mestrado, ou mesmo cursos específicos, né? Como horticultura, agricultura, tudo que concerna a padaria. Vários, vários, vários cursos. Tudo isso, você só consegue o seu visto se você já tiver um vínculo com uma dessas escolas que você tiver uma inscrição. para justificar o seu visto, que vai ser pedido um visto de estudante. Que pode durar vários meses, depende dos anos letivos do curso, né? Pronto. Você faz o seu teste. E para as pessoas que querem saber onde pode encontrar uma escola, ou quais os cursos que pode fazer aqui na França, você tem que ir no cursos francês, né? Para se informar na Embaixada da França, no Brasil. E por aí vai. Você procura, quase tem cursos disponíveis. Pouquíssimas vagas, né? Às vezes são duas vagas, cinco vagas, dez vagas. Mas todo mundo consegue. Então, por que você não pode conseguir também, né? Pronto. E também, quando você é estudante, você vem com um visto de estudante aqui para a França, você comprova sua renda e comprova um lugar de residência, né? Tem que comprovar a renda para saber como é que você vai viver aqui e onde você vai morar. Mas também você pode trabalhar quando você é estudante. Você pode trabalhar 17 horas por semana. Sabendo que aqui a gente trabalha 35 horas por semana. É a lei, né? É 35 horas por semana. E você pode trabalhar até 17 horas por semana quando você é estudante. Você vai num restaurante McDonald's, pede para fazer um biscuit, né? E você pode trabalhar até 17 horas por semana. Normalmente, você ganha o salário mínimo, né? Porque tudo aqui, você tem que ganhar o salário mínimo. O salário mínimo hoje, na França, é de 7,80, 85, mais ou menos, a hora. E 1.180, 1.190, as 35 horas de trabalhos mensuais, semanais. Quando eu digo isso, 1.180, 1.190, é já com os impostos pré-elevados, os impostos sociais e os impostos fiscais. Isso aí é o salário líquido, aqui na França. 1.180 dá mais ou menos 4.200 reais por mês. Salário mínimo, mas você pode também ganhar mais, ou também pode ganhar menos. Aí você tem a ajuda do governo. Pronto. Você também pode vir para trabalhar na França com o visto de trabalho. A mesma procedura, passaporte, o visto, é o teste de língua francesa para poder trabalhar em uma empresa francesa e ter um vínculo empregadício aqui na França. Uma empresa deve fazer um contrato com você e seu visto vai ser em função do tempo de contrato. Você tem um contrato de 6 meses, o seu visto dura 6 meses. Um ano, o visto dura um ano. E por aí vai, né? Não vale a pena entrar aqui na França com o visto de turismo e depois querer e conseguir um trabalho. Isso não funciona. Porque quando você faz isso, eles estão me levantando você para fora, eu tenho um amigo meu que começou a ver eu estudar aqui na França. Começou a trabalhar. Ele é estilista. Até gostaria de ver esse menino um dia. Porque ele foi embora para o Brasil. Não sei onde ele mora hoje em dia. Ele era estilista no Brasil. Veio fazer estudos de francês aqui. A gente estava na universidade juntos. E ele começou a fazer costura, a costurar. Fazer vestidos em casa, no apartamentozinho dele do Cruz. que é um organismo que aluga os apartamentos para estudantes quando ele chega aqui. E trabalhando, fazendo os vestidinhos dele, costurando. E um dia a polícia, a gendarmerie, chegou no apartamento dele e ele foi expulso da França. E nessa época ele tinha vários anos para poder retornar de proibição. E só poderia retornar para a França vários anos depois. E pronto, a gente se perdeu de vista. Mas isso acontece aqui na França. Eles são danados. Vivem atrás dos estrangeiros que fazem isso. Pronto. Ou se não, você encontra um príncipe ou uma princesa, mas não do século XVII, que não toma banho, que é sujo e sujo de mundo. Não, se você se paxar, que é um tipo de relação conjugal aqui na França, bem simples e que você basta ir na prefeitura e se paxar com a pessoa que você quer, os dois sexos, homem ou mulher. E você dá direito a você, com o tempo você tem o direito de ficar aqui na França. Ou se não, o casamento. Pronto. Casar com o francês ou com uma francesa. E também tem os regrupamentos familiares. Quando, por exemplo, eu sou de nacionalidade francesa e brasileira, porque aqui na França eu sou franco-brasiliana e no Brasil eu sou brasileira. Minha nacionalidade francesa não tem nenhum sentido no Brasil, porque o Brasil não reconhece a dubla nacionalidade. Eu tenho uma dubla nacionalidade quando eu estou aqui na França. Por isso eu aproveito meu passaporte francês para viajar. Quando eu estou viajando na Europa, não tem problema nenhum. Apresento meu passaporte francês e não tem problema. Pronto. Casamento, pax, trabalho e estudo. Isso aí somente é os vistos que eu conheço. Mas deve ter outros. Tem sim. Quando a pessoa vem fazer missão religiosa, freiras, pax, pronto. Você também. Mas tem outros tipos de vistos, mas são esses os mais comuns que tem. Pronto. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim fazer, continue a fazer as perguntas. Eu vou tentar, porque as pessoas perguntam como é que eu faço para ir aprender o francês? Como é que eu faço? Pronto. Aí eu vou ajutar todas essas questões que é numa só e responder assim, em vrac. Pronto. Espero que eu respondi as questões de vocês. E se vocês ainda tiveram alguma questão que complementar, vocês me fazem uma pergunta. Ou no meu YouTube, ou Inboard, Inbox, como vocês dizem, na minha... no meu Facebook. Agradeço a todo mundo que está olhando as minhas vídeos. Está... Petit a petit. A gente chega lá. Não esqueça de se inscrever. Basta clicar naquela partezinha. Escreve-se. Inscreva-se. Que é interessante. Aí me dá mais motivação para fazer meu ciúminho. Agora, até o final do ano eu não vou filmar do lado de fora, mas no ano que vem eu vou tentar fazer alguns filmes do lado de fora. Vou fazer meu quadro Bate-papo no bar. Daqui a pouco convidar pessoas, convidar brasileiras para que a gente possa bater um papo, tomar um vinhozinho, uma... cervejinha para aqueles que gostam do champanhe. E para que eles possam responder a vocês, as questões de vocês, ou que vocês saibam alguma coisa mais como se passa a vida de um brasileiro aqui na França. Pronto. Feliz ano novo. Obrigada. Obrigada a todo mundo. E que vocês façam um réveillon na calma, com saúde, com ar no... equilíbrio. Equilíbrio mental. É a coisa que eu mais desejo para vocês. É saúde, equilíbrio mental. E pronto. Um dinheirinho também para poder vir comprar essa passagem e fazer os vistos e fazer o passaporte que a gente precisa, né? Para aqueles que querem vir para a França. Então, pronto. Desejo a vocês um excelente réveillon e adiador. Até o próximo ano, porque eu vou filmar o réveillon da gente. Vou tentar fazer alguma coisa mais... Porque Natal foi eu ter que ficar cortando os pés da pessoa. Porque o pessoal não quer aparecer assim. E eu compreendo. Eu vou tentar pedir permissão aos meus amigos para poder filmar a festa da gente. Se não tiver, eu acho que eu não vou filmar. Vamos ver. Porque fica meio estranho, né? Filmar sem filmar. Pronto. Feliz ano novo. Feliz réveillon. Saúde, saúde, saúde. Paz, harmonia na cabeça, no espírito. E um pouquinho de dinheiro que faz bem também. Boa ano. Bisou. Tchau. Ah, excelente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.